Música O hospital universitário recebeu hoje vários equipamentos, entre eles incubadoras e um aparelho de raio-x. Os equipamentos foram entregues pelo governador Beto Richa. A reportagem é de Soraya Barros. A solenidade de entrega teve a presença do governador Beto Richa, autoridades locais e de servidores do hospital. Então mais uma satisfação estar aqui para reestruturar, para garantir um atendimento melhor, mais ágil e com mais qualidade no HU de Londrina. Foram entregues oito incubadoras, dez bercinhos fototerápicos, seis estadiômetros e um aparelho de raio-x, todos orçados em cerca de 310 mil reais. Todos esses equipamentos serão utilizados na UTI neonatal, pediátrica e no pronto-socorro pediátrico. O aparelho de raio-x era uma reivindicação antiga do hospital. O equipamento de radiologia que nós usamos agora, são do início da década de 80. Especificamente foram comprados em 1980. Um deles, já há algum tempo, cerca de um ano e meio, ele não teve mais condição de conserto e reparo, por falta de peças principalmente, tecnologia muito defasada e ele foi inutilizado. Então, esse equipamento vem numa hora muito boa, porque ele vai nos permitir atender essa comunidade interna com uma qualidade melhor, com um padrão de segurança melhor. Para a reitora da UEL, Berenice Quinzane Jordão, a entrega desses equipamentos terá um impacto positivo na qualidade do atendimento no hospital. Então, isso também facilita, melhora a qualidade do atendimento e oferece mais segurança ao atendimento que está sendo prestado.